Obrigada, minha filha. De nada, minha avó. E? É sua avó? Não, senhor. E você? O que sabe fazer? De tudo um pouco, seu moço. Sabe lavar? E quem não sabe, basta ter água e sabão. E cozinhar? Já cozinha até pra gente rir. Nossa, bonito. É segura que sabe cozinhar? O senhor me leva e vai ver. E quanto você quer ganhar? O que o senhor quiser pagar.